Davi Brito arruma a maior confusão dentro da Rede Globo por descobrir que Manny Rego vai ganhar um quadro na emissora. Uma notícia fresquinha pra vocês que gostam de saber aí da vida dos famosos. O Davi e a Manny tão cedo vão deixar de virar notícia nas redes sociais por tudo que andam fazendo. E a notícia da vez, gente, é que o Davi está furioso porque descobriu que a Globo está muito interessada na Manny e vai ceder pra ela um quadro próprio aos domingos. Quem descobriu isso, gente, e passou essa informação com exclusividade foi o colunista Erlão Bastos, que teve aí acesso a pessoas muito próximas lá da Globo e disse que o Davi ameaçou a Globo e disse que não vai participar de programas da casa por conta da presença da Manny Rego ali do lado. Ele não quer, gente. De maneira nenhuma a presença da Manny ali por perto. E depois o Davi e a Manny também têm a cara de pau de dizer que ainda são amigos. Como, gente, são amigos com o Davi tendo esse tipo de reação no querer ver a mulher trabalhando, a mulher evoluindo. Na verdade, essa relação não terminou boa não, tá? Não terminou tão mal que eles não querem nem ficar no mesmo ambiente como no São João da Tay, que eles fugiram completamente um do outro e não teve um encontro dos dois. Eles se evitaram o São João inteiro. Agora, se a Manny aceitar aí esse emprego, esse convite que a Globo está dando pra ela, vamos ver qual vai ser a reação do Davi. Se ele vai permanecer aí fazendo as programações na Globo ou se ele realmente vai cumprir com o que disse de não aceitar participar mais de nada da Globo por causa da presença da Manny. Agora, o que eu queria saber é onde foi parar a maturidade do menino Davi?